Soldado do diabo Vassalador Soldado do diabo Vassalador 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 Que só querem Ivar comigo Vou fazer E outra coisa Esses Ivaradores Que fazem de tudo Ivar comigo Pra deixar para baixo Esses tipos De pessoas São Que tem um medo na cabeça Pra tentar Derrubar outras pessoas Pra tentar me derrubar Mas Acontece que vão me derrubar Pessoas sem Pessoas 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 vagabundas Safadas Por outro lado Eu vou dizer Eu vou gozar Epa Essas pessoas são Soldados do diabo Um, dois, três, quatro, marcha Porque essas pessoas que querem fazer isso Que fazem isso Pra derrubar pessoa Deu Essas pessoas Essas pessoas que fazem isso Pra me derrubar Pra tentar me derrubar Tentar porque não vão conseguir Pra tentar me derrubar Pra E E outra coisa O The Crowd É Uma das pessoas que É Uma das pessoas que Querem trabalhar comigo Constrói um Um No Youtube Pra Fazendo Vídeos Fazendo Vídeos Ignorar o saco Tirando vídeos Do meu canal e bota vídeos do canal dele é o seguinte este claudio tira o tira o canarro que ele fez e outra coisa este este claudio um canal dele esse soldado do diabo outra coisa que eu vou dizer essas pessoas que fazem hentai coisas absurdas essas pessoas que fazem hentai essas pessoas já se entregaram porque hentai hentai é coisa do cu é isso que eu tenho que dizer que eu já falei eu não gosto youtube é isso que eu tenho que falar oi brasil tudo bem eu vou muito bem obrigado minha vida ta boa eu o caralho 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 Felipe Neto é uma bosta oil o caralho o caralho o caralho o caralho un cocos é isso aí e tchau é isso aí